Então, amor, quando o William deu a ideia de fazer um luau, eu pensei, ao invés de gravar uma outra música, eu pensei em fazer uma música pra gente. E ela começa mais ou menos assim. Nunca pensei em me deixar assim tão só, pois você é meu viver. Meus caminhos são tão diferentes, pois você me faz viver. Nunca vou deixar você assim tão só, pois você me faz viver. Sua vida é importante pra mim, pois você me faz viver. Eu só sei viver a vida com você do meu lado. Eu só sei viver a vida com você do meu lado. Eu só sei saber viver com você do meu lado. Eu só sei viver com você do meu lado. Eu só sei viver com você do meu lado. Eu só sei viver com você do meu lado. Obrigado.